Abril no Sky Premiere Em apenas alguns segundos, o futuro te espera A Máquina do Tempo Um guerreiro Uma lenda The Walk O Escorpião Rei Ela só quer o inferno na Terra A Rainha dos Condenados Está achando vício? What the hell was that? Treze Fantasmas De um extremo a outro Denzel Washington num ato de coragem Kevin Costner Kirk Russell Num Roubo de Reis Três mil milhas para o inferno A ação continua, desta vez no universo O confronto E a liberdade, custe que custar Spirit Abril no Sky Premiere Tchau 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 Tchau